Fala pessoal, bom dia mais uma vez a todos aqui, sejam todos bem-vindos a mais uma exclusividade Casal Broker, junto aqui com a imobiliária 2AP Imóveis. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui um apartamento para quem busca uma facilidade. Facilidade no sentido de localização, facilidade no sentido de você conseguir fazer tudo no quintal da sua casa, um apartamento maravilhoso, uma planta quadradinha, bem distribuída, com duas suítes, uma cozinha aqui maravilhosa, rica em armários planejados, bem equipada, uma área de serviço também com os armários, uma planta muito, muito bacana. Aqui no coração de Santo Amaro, tá gente? Aqui você vai conseguir fazer tudo literalmente andando. O condomínio, completíssimo, tá? Piscina coberta, piscina descoberta, salão de festas, olha só esse espaço de home office, né? Cresceu bastante ultimamente, né? Nos últimos tempos aí, que é um lavabo, né? Para atender a visita. Esse espacinho home office aqui é um espaço bem, bem bacana. Uma sala para dois bons ambientes, né? Integrados aqui com a varanda gourmet. Uma vista livre aqui para o bairro também, tá bom? E agora aqui na sequência eu vou mostrar para vocês as duas suítes, tá? Aqui a primeira suíte, muito bem equipada também com os armários planejados. Aqui o banheiro, corretor ali. Espelho, box, tá? Gabinete aqui também. Um espacinho bem aconchegante. Uma plantinha sem novidade, viu gente? Uma plantinha quadradinha, muito bem feitinha. Atende uma família super bem aqui, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês a segunda suíte, tá? Também rico em armários planejados. Uma vista muito bacana aqui para a cidade. Em alguns pontos aqui do apartamento a gente consegue ver até a represa Guarapiranga, viu? A gente está bem alto aqui. Um apartamento numa localização bem estratégica. De altura, localização aqui na melhor gleba de Santo Amaro. E aqui o banheiro da segunda suíte, tá bom? Ventilação natural, box, gabinete também. Tudo bem instaladinho. Tá bom? Então é isso. Para você que está buscando uma oportunidade aqui em Santo Amaro, é só entrar em contato com a gente. Tamo junto, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo.